Fala pessoal, beleza? Estou voltando novamente com os vídeos aqui no canal Mundo Curioso. Já vou abordar um assunto que está acontecendo, que são os alinhamentos planetários. Para você não perder este evento, o que está acontecendo atualmente, por alguns dias vamos acompanhar os planetas alinhados no céu. Os planetas visíveis são os 5 planetas, que são Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. E também tem Urano e Netuno, só que com eles você precisa de telescópio. Urano, por exemplo, para você observar, precisa de um bom telescópio, com grande abertura e distância focal, as especificações corretas para você conseguir visualizar este planeta, que é o planeta Urano. Mais os 5 planetas que eu citei para você, você vê a olho no céu, você pode registrar, tirar fotos desses planetas. Há uma técnica de você fazer essas fotos, não é só mirar o celular e tirar as fotos. Então eu vou passar todas as informações para vocês. A partir das 4 horas da manhã em diante, nós já temos ali os 4 planetas no céu. Aqui é Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. E lá para as 4, volta das 4 e meia, por exemplo, ali, nós temos aí o planeta Mercúrio também. Então ficam 5 planetas no céu, como agora é a madrugada de domingo, ficará também a Lua em conjunção a Vênus, planeta Vênus. Então a Lua vai estar próxima ao planeta Vênus também, ela está na fase minguante. Então vai ser espetacular para você visualizar, registrar, apreciar este evento que está acontecendo. No começo do ano, alguns meses atrás, tivemos, não no começo do ano, mas alguns meses atrás, tivemos aí o alinhamento planetário, ao qual levantamos de manhã e apreciamos, eu até registrei com fotos, coloquei no canal, apreciamos aí os planetas próximos e alinhados. E agora nós temos aí com 5 planetas, contando o Mercúrio também, nesta visualização. Olha, bem bacana para vocês verem, nós temos um exemplo do alinhamento desses planetas, que vocês estão vendo aí na imagem. Caso vocês tiverem dúvidas de como registrar, você pode deixar aí no comentário. Eu vou voltar a fazer as lives novamente, as lives da Lua. Quem sabe consiga fazer alguma live dos planetas nesta madrugada. Então a gente, você pode ir acompanhando aí o nosso canal. Ok? Um abraço e até mais!